MÚSICA 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 . . . . . Obrigada. Obrigada. Luísa, extraordinário, O ativo com alma de sangra E presidente do cinquentenário Da rádio do povo da Angra A quem mostraste os teus valores Hoje o teu corpo se sangra Para as novilhas dos Açores E para o rádio Clube de Angra Abram os microfones de maneira Que todos prestem atenção Para eu disser à ilha terceira Viva o nosso Luís Bertão Bertão não cometes enganos Nem és ou mãe de romantismo Mas estiveste na celebração dos cinquentanos A rádio de Angra do Heroísmo Estiveste aqui na dianteira Executaste os teus planos Quando esta voz da terceira Comemorou cinquenta anos Foi nessas bodas de ouro Que o Luís esteve à frente Desta casa Desta casa um tesouro Que enriquece a nossa gente Quem esta casa frequenta A saudade é companheira Da CSB-80 Da CSB-80 A linda voz da terceira Viva a rádio desta cidade Viva a rádio desta cidade Que teve um nobre diretor Que serviu toda a comunidade E lhe dá todo o seu valor Foste um presidente à maneira Na tua obra infinda E levaste a voz da terceira Música Muito mais longe ainda Muito mais longe ainda Música E é verdade Meus senhores Amigos que estão à minha beira Música 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 A voz da nossa terceira Música 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 Música